Secretaria de Mobilidade Urbana amplia número de câmeras de monitoramento na capital. Com as novas aquisições serão 42 câmeras que vão ser instaladas em pontos estratégicos da cidade. Vamos ver. Atualmente 30 câmeras monitoram o trânsito de Cuiabá. No setor de monitoramento da Secretaria de Mobilidade, os agentes acompanham em tempo real tudo o que acontece na cidade. Através das imagens, é possível identificar algumas infrações e até notificar os motoristas. A verdade é que só é realizado dois tipos de infrações. Uma é faixa exclusiva de ônibus, se o veículo transitar na faixa exclusiva de ônibus. E os veículos que transitam com PBT acima do permitido. Então só há a lavratura desses dois tipos de infrações de trânsito. A CEMOB vai aumentar em 40% o sistema de monitoramento. Os novos equipamentos já começaram a ser instalados. Serão instaladas 12 novas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da capital. Em alguns locais terão também o peso para identificar os veículos pesados que passam em áreas restritas. Como acontece constantemente aqui na Avenida Fernando Correia. A gente vai colocar ali na rotatória de Santa Rosa, a gente vai colocar na rotatória do Círculo Militar, na rotatória do Verdão, na Fernando Correia, próximo ao Maria de Pina, próximo à Feira de Goiânia. E o restante a gente vai realizar mais estudos para ver quais pontos há maior necessidade de colocar esses equipamentos eletrônicos. Cuiabá hoje tem 150 faixas monitoradas. Com a implantação do sistema, mais vias passam a ser monitoradas e a expectativa é de um trânsito melhor.